Nessa linha solidária, a gente fala agora de uma outra, uma outra ação que enche o coração também. Uma ação entre amigos aqui de Joinville. Começou ali e de repente já arrecadou e continua arrecadando muitos donativos para serem levados aos atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul. E a iniciativa começou pequena, mas tomou uma grande proporção, se tornou uma enorme corrente solidária. Olha só. As imagens são de encher o coração. Marmitas feitas e entregues para os atingidos pelas fortes chuvas na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. De lá, nossa equipe acompanhou de perto toda a produção e o amor entregue em forma de alimento. E o que está por trás dessa ação é uma corrente solidária que começa aqui em Joinville. São cerca de 50 amigos que de uma conversa informal transformaram uma grande campanha de ajuda com donativos. Um grupo de amigos resolveu, ah, vamos fazer esse espaço aqui. Eu cedi o espaço, mas nós mesmos nos surpreendemos, porque era só isso aqui, na verdade ficou isso aqui, mais aquele outro, a outra região ali, mais uma metade da empresa só para o que a gente doou, só entre nós. Aí o pessoal começou a passar ali, viu a faixa e tal, mais um ponto de arrecadação, começou a trazer e não parou mais. Nós estávamos um dia lá em casa fazendo churrasquinha lá e tal, daí pô, vamos ajudar a turma lá e começamos com a turma de amiga, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer um pix e daí começou com alimento e água e começou a proporção que, cara, é muita gente doando muita coisa e não para, tá? Não para. Aqui o que era um espaço especialmente para a empresa virou local de arrecadação. Principalmente neste momento, o que está sendo pedido é a comida. Uma carreta e um caminhão já foram com destinação Leopoldo, Rio Grande do Sul. E a expectativa é que mais dois, nos próximos dias, também vão até lá. O Bruno, proprietário da empresa de vistoria, diz que até agora, pelo menos 45 toneladas foram enviadas. Uma ação que ganhou ainda mais força com o apoio da NDTV Record e a Associação de Rádio Operadores de Joinville. A rotina no local mudou. A todo momento, chegam mais e mais donativos. O principal pedido agora, inclusive, é para alimentos e água. O espaço, já quase cheio, indica. Logo, outro caminhão deve ir. E entre os amigos, alguns se dividem. Entre os que arrecadam, buscam, até os que foram para lá, entregam e na produção de marmitas. Além de arrepiar, sim, ver os vídeos do pessoal de lá, é dolorido, sabe? Daí, sabia que um pouquinho que a gente faz aqui já faz diferença. É gratificante. Os amigos ainda reuniram recursos por um PIX, que já viraram ali materiais de higiene, limpeza e alimentos. Para quem quer entrar nessa corrente, o próprio local já colocou até uma faixa ali na frente para ajudar. Na rua João Colim, bairro América. O Bruno ainda conta que, depois da repercussão, até pessoas de outros estados entraram em contato para também deixar ali doações e seguir ao Rio Grande do Sul. Para quem faz parte dessa ação de amigos, que de maneira tão informal surgiu para fazer o bem, o resultado surpreende. O orgulho, né? O cara vai lá, tipo assim, a gente ajuda aqui e eles vão levar de caminhão lá. Eles falam cada coisa assim que é um cenário de guerra, todo mundo pedindo um monte de coisa, todo mundo chorando. É louco, chega até ficar emocionado o cara de longe, assim, né, a pessoa, né? A gente viu há pouco, né? Emoção, mais ainda para quem está por lá. E a cada um desses, dessa ação, só aplaudir e parabenizar a corrente que se forma, contando aqui com a gente, tá? Estamos juntos, NDTV, o pessoal da Aroge, também o seu Hamilton, levando, levando donativos e tantas outras instituições que também ganham força. E, ó, enquanto a gente estava ali gravando a reportagem, era um, dois, três, quatro carros passando, deixando também a sua doação para ajudar nessa grande corrente.